Essas são as plantas que vai compor o tratamento que eu proponho para vocês Para baixar a pressão alta, para controlar a hipertensão Olha, essa daqui é a sete sangrias Eu colhi ela fresca ali, alguns pezinhos, porque eu não tenho ela seca Nesse período agora ela some, ela seca, ela desaparece E começou a nascer agora Eu achei esses pezinhos e estou mostrando para vocês Essa daqui é a sete sangrias, olha para você ver A sete sangrias é fresquinha Então a primeira planta que nós recomendamos, o uso é a sete sangrias A segunda planta, essa daqui, o chapéu de couro O chapéu de couro também é uma planta mais difícil da gente encontrar na natureza Porque você vai encontrar ela em beiradas de rios, corgos, banhados É uma planta que gosta muito de umidade Essa daqui é o chapéu de couro A outra planta, essa daqui Essas folhas aqui são folhas de embaúba E a embaúba também é uma árvore muito alta E difícil de colher as suas folhas E você precisa encontrar folhas assim Olha bem a coloração dela E veja que não é madeira, é folhas E a quarta planta que nós vamos estar recomendando para utilizar é essa daqui Essa daqui é a arueira salsa Veja que não é galho, é folha da arueira salsa E a outra planta, o alho O alho também é muito importante para o tratamento da pressão alta Da pressão arterial E você pode usar a cápsula de alho Ou você pode usar o dente de alho Qual é a forma de uso? Você pode fazer tintura com essas plantas Ou você pode fazer o chá Eu proponho o seguinte Você fazer a tintura Com três dessas plantas Que são quatro Você faz tintura com três delas E usa uma Você faz Usa uma como chá E usa três feito tintura Faz tintura com sete sangrias Com chapéu de couro E com a embaúba Só essas três aqui Dependendo da sua hipertensão Essas três plantas aqui já podem regular A sua hipertensão Eu já fiz tratamentos Que realmente baixou muito a pressão Utilizando somente essas três plantas Sete sangrias Chapéu de couro E embaúba Eu fiz tintura com essas três plantas Você faz tintura com essas três plantas aqui E você faz chá Com a arueira salsa E você vai comer Um dente de alho Cada vez que você for tomar o chá Ou você usa a cápsula de alho Cada vez que você for tomar o chá Você usa uma cápsula de alho Tá certo? Então como é que você vai fazer? Você vai pingar A tintura dessas plantas aqui Em um copo de água E vai beber Se você for usar só essas plantas aqui Se você for usar o chá da arueira salsa Você vai fazer o chá primeiro Você vai fazer Meio litro de chá Então você vai colocar Meio litro de água para ferver Quando a água levantar a fervura Você coloca três colheres De planta picada da arueira salsa E desliga o fogo Abafa Deixa esfriar Quando a água estiver fria Você vai dar mais ou menos Três xícaras de chá Você vai então Pingar a tintura Da arueira A tintura que você fez Com essas três plantas No chá da arueira salsa Então você fez Uma xícara de chá de arueira salsa E você vai pingar Trinta gotas De tintura Das sete sangrias Com chapéu de couro E com embaúba E você vai consumir Um dente de alho Ou A cápsula de alho Segundo a recomendação Tá certo? Mais ou menos assim Eu tenho certeza Que tua pressão vai Controlar Se você estiver Fazendo a dieta correta Se alimentando corretamente Eu tenho certeza Que vai ajudar muito Esse tratamento aqui Você faz tintura Com as sete sangrias Com chapéu de couro E com a embaúba Você faz Meio litro de chá Com a arueira salsa Põe o chá na xícara Pinga a tintura No chá E vai consumir o alho Ou alho in natura Ou cápsula de alho Tá bom? Se você tem dificuldade Em encontrar plantas de qualidade Converse com a Larissa No whatsapp Que aparece na tela Do seu vídeo E veja se nós temos Estoque dessas plantas aqui Tá bom? Para que você adquira Plantas de qualidade Espero que eu tenha conseguido Explicar bem De maneira simples E objetiva E espero que você tenha Entendido Tá bom? Se ficou alguma dúvida Deixe aí um comentário Se você quiser Que eu ensine vocês Fazer a tintura Dessas plantas aqui Deixe um comentário E pede para ensinar Que eu vou ensinar vocês A fazer a tintura também Tá bom? Tem uma playlist no canal aí Procura essa playlist Vai estar nos comentários Ou vai estar Na descrição do vídeo E então